Aí, barriguinha de cobra Chegou o MK Rastreamentos Rastreamentos pra moto, carro e caminhão Tranquilidade que você precisa Fala galerinha do canal, beleza? Gino e Celestino aqui pra mais um vídeo Que? Fala aí Pode ser que for mais de ladinho Colocar de ladinho Galera, é o seguinte Hoje a gente vai trocar os pneus da picape O dianteiro O pneu tá muito zoado E como vocês sabem, medida 16 É um pouco difícil de achar E aqui na minha cidade eu achei Então a gente vai colocar essa marca aqui Essa marca aqui é nova, eu nunca vi A gente tá usando o Delente, porém o Delente tá com algumas Complicações aí Então a gente vai tá usando esse pneu aqui Vamos fazer o teste, ver se é bom Com o tempo eu dou feedback pra vocês E porque os pneuzinhos Os pneuzinhos da picape tá daquele jeito Você tá ligado que Arame, modo on Vou até virar aqui, ó Virar só pra você Só pra você dar uma olhada Ó, ó o naipe do pneu O pneu pro lado de fora Tem que tá filé, né Lucas? Vai por dentro Vai por dentro Era época da ar, né? Hã? Era época da ar ainda É, ainda andou bastante tempo no Corsa Mas no Corsa Mas no Corsa não... Né? Mas É isso aí, vamos ver se vai dar diferença Você acha que vai... Que aquele pneu vai ficar muito bordão ou não? Fala aí Ele parece que é mais baixo que isso? Chama, esse é o fera Falou em pneu Eu só trago pra ele Porque lá os caras... Você tá ligado, né Betinho? Lá os caras dá a montagem do pneu Mas eu preferi trazer pra você aqui Pra montar com você Aí, ó Eu acho que essa... Acho que não vai dar tanta diferença não, ó A única coisa que eu achei desse pneu assim Um ponto Tá vendo? Como é que ele é... Ele tem uma curva mais pra dentro Pra poder... Então eu acho que ele vai ficar mais baixo Será? Eu acho que ele vai estrechar mais Então, eu quero ver se vai dar diferença muito grande Se for o filé, mano Ele tá... Aqui na minha cidade, galera Porque varia do tempo que você for ver esse vídeo Mas 2022 Final do ano de 2022 Ele pagou R$415 nesse pneu aqui E tem o Delint que tá mais caro, entendeu? O Delint vai pagar R$440 Acho que dá R$30, R$40 a diferença Mas aí eu falei Vou pegar desse pra ver a diferença Não, acho que era mais barato Não, eu peguei porque era mais barato Mas também pra fazer o teste Porque assim Do Delint pra esse daqui, entendeu? Esse daqui eu nunca vi essa marca É confort... É confort... É bom? É bom, é Falou, tá falado Então aquele ali vai ser um pouquinho maior, então, certeza Mais quadrado e maior um pouquinho É Só que tem um dele Não é pra baixar essa É, não é pra baixar, ainda tá de boa Agora se fosse o outro lado aí já ia lutar a diferença Quanto mais pneu tiver, é melhor É É isso aí Instalar os pneus, vamos ver o que vai dar E... Aí Pneuzão brabo, né, filho? Não adianta Pneuzão brabo Ah, se for ver, mano Ó, parcela em 10 vezes Então É que essa medida o Betinho não tinha Se não pegaria com o Betinho Mas o Betinho vende pneu também, né, Betinho? Ah, 16 não Não precisa ter diferenciado, né? Acho que Londrina só existe você É Mas se fosse Ele vende aqui, tá ligado? Então Ele tem aqui preço bacana Inclusive, ó Ó o projetinho dele aqui, ó Se liga Ó Ele vende os pneuzinhos, Felipe Ó Ele tem pra venda aí Chama ele aí Fala que veio por nós Tá ligado? Dá uns pontinhos pra vocês aí E tá aí, ó Ele gosta do chevette, hein? Hã? Chique Então é isso aí, galera Vamos ver ali Vamos montar e vamos ver como é que vai ficar Se vai dar uma diferença Vamos tentar comparar aqui Vou tirar uma foto pra vocês E colocar uma foto do lado da outra pra ver Lembrando que esses pneus também já estão um pouco gastos Então por isso que ele Aparentemente você olha assim e fala Ah, é mais fininho Ele já tá comido, né? Dá diferença Mas vamos ver Olha que vai ficar Aí, barriguinha de cobra Eu ia fazer Eu ia fazer um burnout com esse pneu aqui Só que daí ia chegar aqui Ia chegar aqui tudo estourado Daí eu falei Burnout? Aí estraga o asfalto Só que daí é foda Porque daí eu tenho que trazer o bagulho e Ramber Não, ia trazer estourado Fica ruim pra você? Não, você não ia conseguir enxergar Mas tipo assim Eu ia colocar as três e ia trazer Mas daí ia ficar ruim pra você Não, é de boa Agora é a vez do papai Agora é a minha vez É a minha vez Ó Ó o turbão Parece que é tudo Aí, essas rodinhas aqui É foda, hein, mano Originalzinho Top Top E os pneuzinho Vai dormir Chama Chama Você viu? Betinho intercalando os trampos, filho Marcha no bagulho É É Ó o estado O que eu vou fazer com esse pneu aqui? Tô Aí Betinho Aí Betinho Agora você vai ter pneu 16 Nossa senhora Aí Medida exclusiva É O cara tá usando 16 Aqui ó Te colocou Passou a mão na sua cara É Aí Betinho Coloca os pneus Imagina Olha o tamanho dos 16 Galera É 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 Bora Lavar Não Trato, né A diferença, galera Ó Acho que se você comparar com essa foto aqui, ó Do lado da direita Você vai ver que a diferença é bem pouca Tá ligado? Mas é um pouquinho mais alto sim A O desenho do pneu Tá ligado? Então Ela é um pouquinho mais diferente sim Um pouquinho mais alto Mas No caso do 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 Da picape Que nem Não dá muita diferença Tá ligado? Ó Dá uma aparência aí um pouquinho de Um pouquinho maior Mas Não altera muito também não Tá ligado? Agora a gente vai jogar uma aguinha Dar uma limpada ali Dar um trato Que tá precisando, né Meu Tá ligado? E é isso aí, galera Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nem o conteúdo que a gente posta Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau.